Fala galera, beleza? Sejam todos aí bem-vindos ao canal. Pessoal, pra vocês que tem uma parede feia na sua casa, você não sabe o que fazer, pessoal, tá aí o tijolo aparecendo, o chapisco tá caindo, isso já acabou, pessoal. Hoje eu vou ensinar você a fazer uma linda textura, olha pra você ver que trabalho show de bola, gastando pouco diretamente no tijolo. Olha pra você ver, ó, a parede de tijolo tá aí, isso ninguém merece ficar aparecendo no tijolo, né? Então você pode estar renovando sua parede de um jeito simples e fácil. Então, sem enrolação, deixe seu like e simbora pro vídeo, galera! É, então pessoal, pra nós fazer esse procedimento, a primeira coisa que nós temos que fazer é estar molhando a parte que ele vai ser aplicado, tá? Então, você molha todo o seu tijolo, tá? Ó, a parte que você for aplicar, fazer esse procedimento. Ó, ó. Pronto, você molhou, o que é que você vai fazer agora? Você vai preparar sua argamassa. Lembrando que a argamassa certa de você que está usando em área externa é de AC2 ou até mesmo AC3. Se você quiser colocar algum produto nele, vai ficar totalmente impermeabilizado, é melhor ainda. Então, ó, minha argamassa já está aqui pronta. Nem mostrei fazer não, porque vocês mais ou menos já sabem. E qualquer dúvida, vocês deixem o comentário abaixo. Ó, ela tem que ficar bem assim, bem pastosa, tá bem, pessoal? Ó, ó. Então, o que é que você tem que fazer? Simplesmente, se tem uma parede na sua casa que você não está gostando, o que você faz? Simplesmente você faz isso aqui, ó. Ó. Passou. Vai ter de pé. Passou. 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 Vamos lá. Pronto, você passou, aí você já quer dar aquela cor, né, você quer já dar aquela cor na sua textura, aí você escolha uma cor da sua preferência, aqui a gente vai estar usando esse corante líquido marrom aqui, ó, tá pessoal? Aí, vamos misturar um pouco aqui na argamata, para você ver, ó, vamos misturar um pouco, um pouco. Agora que você vê, ó. Depois que você fez a primeira camada tampando o tijolo, aí você pode estar fazendo esse procedimento. Pessoal, aí está virando febre, está fazendo isso, tá? Porque economiza bastante, fica um serviço muito bem feito, tá? Tem muitas casas aqui que já estão pegando essa dica aí, fazendo. Que é melhor do que ficar essa parede feia com tijolo aparecendo, tá pessoal? Pronto, depois de ter misturado tudo pessoal, olha para você ver como ficou, olha a cor que ficou, ó. Quase puxando para um dourado, aí, olha o que nós vamos fazer agora, ó, olha a mágica pessoal, você vai passar ela, está vendo, ó, ó, passou, ó. Olha que tem top, reboco pessoal, reboco já era, ó, olha que ficou top, se vocês gostarem aí desse nosso trabalho aí pessoal, deixe seu like, compartilhe e deixe a opinião de vocês qual coisa que você quer que eu faça. Top, né? Então pessoal, depois de ter passado aqui, você pode ter duas opções de você fazer a sua textura. Você pode estar usando esse rolinho, que é o cabelinho de anjo, ou pode estar usando um rolinho normal de tinta. Então, olha para você ver se você quiser aí, ó, uma, uma, assim, uma textura mais, como se diz, uma textura mais light aqui, ó. Aí você usa esse aqui, uma textura mais simples, ó. Olha para você ver, ó, tá vendo, ó. Ó, uma textura mais simples, ó. Tá vendo, ó, tá vendo, ó, fininha, ó. Olha que top, pessoal, ó. Ó. Aquele está meio mole. Ó. Tá vendo aí, ó. Olha que top. Tá vendo? Agora, se você quiser usar, se você quiser fazer uma textura mais grossa, então o que é que você faz? Você segue esse processo aqui, ó. Olha que você vê, ó. Você pode estar usando esse rolinho. Olha aqui, olha a diferença que dá, ó. Se você quiser, mais duas, tá vendo? Ó. Top demais, né, galera? Olha aí, ó. Olha que top. Show de bola, né, pessoal? Olha aí para vocês verem, ó. Reboco nunca mais. Você pode estar fazendo essa perfeição diretamente no seu tijolo. Beleza? Usando qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois vai ficar top o seu trabalho. Olha aí, pessoal, como ficou top, ó. Ó. Olha que show de bola, pessoal. Aí, ó. Ó. Você pode estar fazendo esse processo aí diretamente no tijolo. Olha a perfeição. Certinho. Top demais, né? Olha a diferença do tijolo, ó. Parei de tijolo. Por esse trabalho perfeito, ó. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Compartilhamento é muito importante para todos nós, beleza? Abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera! E aí Obrigado.